Como falar de uma cidade que não é cidade? Mas se tem prefeito, como pode não ser uma cidade? Bom, tem prefeito, mas também tem reitor, tem colégio, biblioteca, restaurante, igreja, banco, hospital, praça. Estamos falando da Universidade Federal de Santa Catarina, uma população de quase 50 mil pessoas, maior do que muita cidade do estado de Santa Catarina. Então é compreensível porque tem prefeitura e tudo mais. Essa cidade mais parece um mundo inteiro, pois podemos viajar nos livros da biblioteca, nas suas bases de dados que nos dão acesso a artigos do mundo inteiro, e-books, ou se preferirmos, podemos até viajar nos puffs que estão disponíveis no espaço cultural da Biblioteca Central. Há opções para todos os gostos, para quem gosta de artes, esportes, física, matemática, biologia. Para quem não sabe do que gosta ou quer discutir sobre o que gosta, ou quem sabe discutir sobre tudo isso, tenha filosofia. Se você quiser dar uma volta por toda essa cidade, ou melhor, por toda a universidade, vai precisar de um mapa, talvez de um guia, ou quem sabe de um carro. Não, melhor deixar pra lá, porque não vai encontrar lugar pra estacionar. De qualquer forma, essa cidade, essa universidade, é um mundo. A UFSC é um mundo de conhecimentos, de culturas, de pessoas, de valores, de riquezas. Eu diria que é a melhor cidade do mundo. Quem não gostaria de morar num lugar onde se vê muita gente bonita o dia inteiro, onde podemos viver várias experiências em um único dia? Quem não gostaria de ouvir vários idiomas na sua própria cidade, seja por intermédio dos cursos de idiomas ou por estudantes de intercâmbio? Melhor ainda do que morar nesse lugar, é poder ir lá toda hora, quando quiser e sem pagar nada. E quando enjoar, poder voltar pra vida real, porque realmente essa cidade é muito boa pra existir de verdade. Contaram-me que a UFSC é um mundo virtual que várias pessoas sonhadoras idealizaram, pois como já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto, é realidade. De fato, as experiências e as opções são múltiplas. A UFSC é sim uma cidade de um mundo inteiro. A UFSC é sim uma cidade de um mundo inteiro. A UFSC é sim uma cidade de um mundo inteiro. Obrigado.